Eu dou dica pra cá, dou dica pra lá, mas eu tenho que dar notícia também, né? Notícia ruim, triste. Uma discussão de casal terminou em tragédia na noite desse domingo aqui na capital. Um homem de 26 anos morreu depois de ser esfaqueado pela própria companheira. O crime ainda teria acontecido na frente, minha gente, na frente de duas crianças. Os detalhes dessa história, quem traz pra gente é a Etel Correia. Etel, é com você. Stanley, uma discussão por causa de comida terminou com a morte de um homem e uma mulher ferida aqui no bairro Engenho Nogueira, em Belo Horizonte, nesse domingo. Segundo parentes, o Arley Santos Silva, de 26 anos, e Lindalva Lopes moravam nesta casa há cerca de um ano. Mas há 15 dias estavam separados. Mas é aquela história de ia e voltava, ia e voltava, sempre com muitas brigas. Na tarde passada, o Arley chegou para se alimentar. Houve uma discussão e os dois entraram em luta corporal. De acordo com testemunhas, os dois acabaram se esfaqueando e o Arley levou a pior. Ele morreu no local. Parentes de o Arley foram chamados em seguida, mas já não havia mais nada o que fazer. E ela falou que ele bateu na porta e eles entraram, eu creio que, em luta corporal lá. E ela, já intencionada, já deferiu facada nele. Quando me chamou aqui, já estava lá, já estava em estado terminal já. Estado terminal já. Não tinha muito o que fazer. Eles entraram em luta, dissem, né, por conta de comida. Ele foi lá para comer, porque ele ajudou ela a fazer compra. A prima da vítima também afirmou que essa não foi a primeira vez que o casal chegou a se agredir com facadas. Há uns quatro meses atrás, ele deu uma facada no peito, sabe? Ele ficou dormindo no mato, não fez berró, nada, intuito de protegê-la. E ela também não fez. Ah, será que essa paixão, paixão que mata, né? Apesar do clima de guerra entre o casal, a violência que levou à morte do servente de pedreiro chocou os moradores do cortiço. Eu não sei dizer, mas fiquei sabendo que foi por causa de um pedaço de frango. O que você acha disso, hein? Triste, muito triste. O crime aconteceu na frente de dois dos quatro filhos da mulher de 40 anos. Eles têm entre 4 e 14 anos. Faz dó, né, as crianças pequenas, né, não tem culpa, faz dó. Aí que deu, terminou com o rapaz de 26 anos morto aí, ela na cadeia, os filhos dela ligou, nem sabe se o pai vai vir buscar, aí vai ficar nisso aí, ó. Só Deus na causa. Lindalva foi presa em flagrante, mas alegou legítima defesa. Ela disse que foi agredida primeiro. De acordo com o boletim de ocorrência, ela teve ferimentos na cabeça e no rosto. Lindalva foi levada à Upa Pampulha e depois encaminhada para esta delegacia. Para a família de Warley, a tragédia foi anunciada. O que você espera que aconteça, então? É justiça, né? Justiça já tem que ser feita. Porque a gente não pode esperar a vingança, né? Lindalva foi ouvida e liberada. O delegado instaurou o inquérito, mas ela vai responder em liberdade. Aí, eu provoco você que está em casa a inverter o polo da lei Maria da Penha. Será que quando você estabelece uma legislação que tem como objetivo principal defender uma determinada categoria, digamos assim, vamos chamar, defender um nicho específico de pessoas, no caso a mulher, né? E aí, essa lei chega a um ponto tal de ineficiência que ela já não se presta mais a defender aquela pessoa. E aí, com o caldo, com o copo enchendo, a paciência esgotando, um pedaço de frango é motivo bastante para que a gente possa verificar uma situação como essa. Um pedaço de frango, essa é a especulação, a informação que se tem. É a banalização do crime? Todo mundo fala isso. É a banalização da vida? Todo mundo fala isso. Eu vou mais longe. É não saber viver. Quer prova? Eu te mostro.